Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Se ainda não me conheces, eu sou a Rafaela e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje trago um conjunto de dois vídeos, ou seja, eu vou fazer um haul das minhas compras dos saldos de agora de janeiro de 2021 e vou-vos mostrar as minhas prendinhas de Natal de 2020. Portanto, vai ser assim uma junção dos dois vídeos e eu não me quero estar aqui a enrolar muito porque o vídeo ainda vai ficar maior. Portanto, se calhar vamos começar pelas prendinhas de Natal, porque como já foi há mais tempo, se calhar faz um pouquinho mais sentido. Portanto, vamos lá. Então, para começar, vou-vos mostrar a prenda que os meus padrinhos me ofereceram, que foi este relógio da Parfois. Eu estou assim um bocadinho longe, mas depois vou fazer aqui um try-on para vocês verem. E eu adorei-o. Eu estava mesmo precisado de um relógio e eu adorei este. É muito simples. É portinho. Opa, olha, adorei mesmo e era uma coisa que eu estava mesmo a precisar. Se eu tiver assim um calço fora de plano é porque eu estou a ir a buscar as coisas, portanto, já. Depois vou-vos mostrar uma das prendinhas da minha sogra, que foi este pijaninho aqui. Tão fofinho, adorei vocês também a perceber. E ele é mesmo quentinho. É da Woman's Secret, acho que é. Já, é. E, opá, ele é mesmo querido. Vocês não vão perceber. Eu estou a viver neste pijama desde o Natal. Vocês não estão bem a ver. E, prontas, a parte de baixo é assim. Super simples também. E vem com umas minhas boas fofinhas. Só que agora não vos posso mostrar porque, digamos que eu estava sempre com aquelas meias e já as sujei e estava a cheirar a chulei. Portanto, tivo das poupas a lavar. Mas vinha nesta caixinha aqui. Opa, olha, o arco-movinho. Oh, pronto. É isto. Depois, uma das prendas dela também foi esta malinha aqui, que eu adorei. Ela é super gira. E eu adoro maulas. E também vou precisar de uma assim porque ela tem bastantes compartimentos e tem imenso espaço. E, pronto, olha, adorei, adorei, adorei. E, por acaso, acho que não tinha assim nenhuma com correntes, assim. Então, já, gostei muito. Depois, vamos passar para uma das prendas que eu também adorei. Que foi o meu namorado que me deu, foi o Ivo. Que foram estes fones aqui, que são RGB. Eu vou tirar da caixa. Eu só pus na caixa para o vídeo porque eu estou sempre a usar isto agora. Eles também são super confortáveis. Dão luzitas. E, pronto, quem sabe podem vir aí novos projetos. Ou, ao menos, não precisar de uns. E eu adorei-os. São branquinhos. E, depois, tem aqui o coisinho para pôr o micro. A única coisa é que eles não têm coisinho para ajustar. Então, não é que me fiquem largos, mas, tipo, não é aquela coisa que fica mesmo assim, justinho. Mas, pronto. O que é que vocês acham? Fica bem ou quê? Depois, eu já faço um try-on ligado para vocês verem as luzes. E, opa, eles são mesmo bem confortáveis. E, adorei. Ah, e se quiserem saber, eles são Mars Gaming. E, pronto, olhem. As características dessas coisas eu também não sei muito bem nem. Pois, ainda ele ofereceu-me esta malinha. Opa, é bem fofinha. E tem aqui um pompomzinho bonito. Ah, vá. Eu adorei. E também tem bastante espaço. Ah, e ela tinha uma corrente aqui fora. Só que dava sempre a fazer barulho, então eu pus para dentro. Mas, já, olhem. Adorei. Depois, a minha avosita deu-me um gel banho de... Isto chama-se Tutti Frutti. Nós estivemos a tentar descobrir os cheiros. Mas, tipo, nem sei em que língua hoje é que isto está. Em que língua? Em que língua? E, mas pronto, olhem. São este daqui. Eu adorei-os. Eles cheiram-me muito bem. É que é maneira que vocês pudessem estar a cheirar isto. E depois vinha também com esta esponjinha para o banho. Eu ainda não usei, mas quero muito usar. E, pronto. E acho que prendas de Natal foi isto. Pois, pronto, há sempre aquelas pessoas que dão dinheiro e assim. Como é óbvio, não vou estar a mostrar isto aqui. Mas, pronto, acho que prendas de Natal foi isto. Portanto, vamos passar ao rolo das minhas comprinhas do chato. Então, para começar, acho que podemos começar aqui na nossa amiga Primark. Eu estava a precisar aqui de umas calcinhas de fato de treino. E eu já andava a namorar umas assim, nesta cor, há algum tempo. Mas nunca encontrava assim, tipo, o meu número. Era sempre ML e eu ficava, tipo, eu vou ficar a maior nisto. Portanto, não posso comprar. Então, encontrei estas que são XS. Eu estava um bocado inciso entre o S e o XS. Mas, acabei por trazer o XS e eu gostei muito como elas ficaram. E, pronto, é assim, neste tom, assim, beige, meio acastanhado. E acho que é bem prático. Porque eu sinto que desde a quarentena eu errar agora a usar calcinhas de ganha. E estava mesmo a precisar de umas assim e eu adoro isso. No março, comprei uma coisa que eu estava a precisar muito, que é um casaco grande, tipo, até os joelhos. E eu estava a pensar em comprar um assim, em beige. Mas eu lembrei-me que em casa dos meus pais eu usei lá um beige. Só que tem almofadas nos ombros, eu não gosto muito. Então, se calhar, vou pedir à minha avó, posso tirar. E, pronto, eu já andava a namorar também um assim, nesta cor. Ah, e eu esqueci-me de dizer. As calças custaram... Espera aí... 8 euros. Pronto, não posso fazer os preços, pá. Pronto. Voltando ao casaco. Eu estava a precisar de um casaco assim. E, pronto, eu queria assim um clarinho que desce com tudo. Então, comprei este aqui. Que é super grande e é assim um cinza clarinho, muito a giro. E todos os casacos que eu via deste género, tipo, zara ou assim, custavam tipo 50 euros ou assim. E eu estava assim, é pá, não me apetece dar 50 euros por um casaco. Então, comprei este na Primark. Ele é o número 48. Obviamente que não deve ser o meu número, mas eu queria assim um grande. E ele custou 25 euros. Por acaso, ontem eu fui à zara e estive lá a ver e o tecido do que estava na zara era praticamente igual. Ele custava 50 euros, então eu fiquei, ok, ainda bem que trouxe aquele da Primark, que vai dar o euro último. E, olhem, adorei. Ele tem aqui uns botõezinhos à frente. E eu gostei muito como ele ficava. Acho que eu vou fazer imensos lucros com isto. A Primark, não sei se isto é muito interessante, mas olhem. Eu já uma vez comprei lá as sutiãs. Eles são super baratos e são super confortáveis. Só porque eu comprei lá, era muito pequeno. Porque, para mim, como eu tenho peito pequeno, eu acho sempre que o que é mais pequeno, o que me vai servir. Só que depois cheguei a casa e fiquei lá apertado. Então, pronto. Comprei assim um maiorzinho. E eles são super confortáveis. E, pronto, comprei este branquinho. O outro que eu tinha comprado era preto. E ele custou 3 euros. Ainda na Primark, comprei este primer. Que custou 4 euros. E ele é matte. E, pronto. Eu ainda só experimentei assim, de leve. Não posso dar já a minha opinião. Ele é transparente. E, olhem, parece bom. Depois posso dar o feedback melhor. Depois também comprei esta caneta. Que é um lápis de olhos. Que é assim, azul. E eu estava a precisar imenso de uma caneta assim, desta cor. Porque eu tinha uma e também tinha batom. Só que, não sei o que é que eu fiz aquilo. E depois comprei este. E parece bom. E custou 1,50 euros. Também comprei, assim, pestanas falsas. Mas não são a pestana inteira. Assim, um bocadinho de pestanas para irem, ponto. Se tiverem falhas. O que eu não sei se vou usar muito. Mas, pronto. Vem assim nestes packs com bastantes pestanas. E ele custou 1,50 euros. Eu já ouvi falar muito destas pestanas da Primark. E eu fiquei tipo, epá, vou experimentar. E, não sei se eu vou usar muitas vezes. Porque, por acaso, basta pôr tipo um bocado de rimel e já fico com pestanão. Mas, acho que para alguns looks é assim... Vai dar jeito. Da Primark é só. E eu vou-vos mostrar aqui umas coisinhas que comprei na Black Friday. Eu não comprei, sim, muitas coisas na Black Friday. Porque estavam sempre filas enormes. E as outras coisas que comprei, parece que já comprei há algum tempo. Já não havia em loja. Então, também não faz muito sentido estar a mostrar aqui. Mas, vamos só mostrar que também comprei este... Este... Caralho, como é que isto se chama? Tô burra ou rir? Como é que isto se chama? Ou este lápis. Que é assim, roxo. Para os olhos também. E eu achei muito giro. E vou usar muito. E também porque estava a precisar, assim, de um lápis branco para a linha d'água. No entanto, quando eu usei, eu não gostei muito de ver. Mas, se calhar, fui eu carregar com muita força. E o branco é o número 2. E o roxo é o número 8. No entanto, não vos posso dizer o preço. Porque, como comprei na Black Friday, eu não estava a contar a fazer este vídeo. Não sei os preços. Agora, vamos passar para a nossa querida H&M. Que, por acaso, comprei lá umas coisas super giras. Eu comprei lá este topzito. Super giro. Eu adoro esta cor e acho que fica bem bem com quem tem o cabelo preto. E loiro também fica... Oh pá, fica bem com a todos. Usem todos. Fica bem a todos. Ele é o XXS. Por acaso, eu tinha noção que tinha trazido o XS. Ok, não sei. Ele custava 7,99€. E eu comprei a 3,99€. Ainda tem aqui umas. É que está aí. Eu acho que já estão comendo todas. Na H&M, na parte das mulheres, não comprei mais nada. Depois comprei duas coisinhas na parte dos homens. Eu não sei quanto a vocês. Eu sei que alguns homens têm assim me caldo preconceito com isto de... Ah, eu não vou comprar nada na parte das mulheres. Mas eu acho que nem deve existir essa cena do parte dos homens e parte das mulheres. Eu acho que cada pessoa deve comprar num sítio onde se sente bem. Portanto, se vocês sentem bem a comprar na parte dos homens, comprem na parte dos homens. Sentem bem a comprar na parte das mulheres. Comprem na parte das mulheres. Mas pronto. Só queria dizer isto. Já está aqui de aval feito. Então, na parte dos homens, eu comprei esta camisolita super giro. Que eu por acaso não tinha assim nenhuma cor. E ele é assim um laranja-salmão. E... E, pá. Eu gostei bastante. E quem ao dar para isto não diz que é homem, nem diz que é mulher. É homissexo. Quem quiser use é pronto. E ela custava 4,99€. E eu comprei a 2,99€. E ela é no tamanho S. E pronto. Eu para o chalos estou sempre pronta. Esta camisola também foi na parte dos homens. E eu comprei. Eu estava assim. Eu gostei dela para mim até. Porque é assim bastante diferente. Mas depois fiquei bem. Se calhar vou dar ao Ivo. E vou ver. Tipo, se ele não gostar, ficou com ela. Pronto. E eu achei assim bastante diferente. Tem assim tigres. E pronto. Tem assim um padrão diferente. É assim diferente. Eu acho que é bom variarmos e usarmos coisas diferentes. Não dá sempre igual. Eu adorei. E pronto. Já sabia que era uma coisa que ele se calhar não ia assim. Tipo, ele gostou. Mas era uma coisa que ele não estava a imaginar-se a usar. Não sei. Ele depois também passa e se eu preciso usar. Nós usamos a coisa um do outro e não faz mal. E eu comprei no tamanho de XL. Ela custava 12,99€. E eu comprei a 3,99€. Pronto. Eu achei assim bastante diferente. E bonita. E acho que uma calcinha preta assim fica muito topa. Depois. Na Zara. Por acaso havia bastantes chalos. Mas eu já tinha comprado tanta coisa. E eu estava assim bem. Eu se calhar já gostei de tanto dinheiro nos chalos. Que é melhor não comprar mais. Mas pronto. Eu fui lá. E não resisti a trazer este casaquito. Eu adoro este género de casacos. E por acaso estava a precisar assim de uns. E pronto. São estes casaquitos assim. Super fofinhos. Pequenitos. Que ficam super bem assim com o botãozinho só a portar. Depois o resto a portar. Ficam muito giro. Eu comprei no tamanho S. Porque por acaso já não havia o XS. No 3A XS. Eu ainda não experimentei por acaso. Mas pronto. Ela custava 12,95€. E eu comprei a 3,99€. Agora vamos à nossa Pull&Bear. E eu comprei. Umas coisitas giras também lá. Comprei este vestidito. Que é assim comprido. Ele é tipo dá assim. Vai dar uma estipateca assim. Estão a ver? Tipo eu queria um vestido assim justinho. E pronto. Por acaso ele não tem a manga curta. Mas também não faz mal. Eu estava à procura de um vestidito assim já há algum tempo. Porque ele depois fica assim justinho ao corpo. Fica super giro. E ele é assim um... Cinza com lilás. Estão a ver? Assim uma cor assim. Pronto. É uma cor giro. Não sei o nome disto. Mas pronto. E pronto. Eu gostei imenso. E achei que me ficou super bem. Eu comprei no XS. E ele custava 9,99€. E eu comprei a 5,99€. Acho que foi uma boa compra. E gostei. Agora na parte dos homens outra vez. Comprei esta t-shirt. Super gira. Eu adoro esta cor. E vejam lá. Se isto não fica super bem com a cor do meu cabelo. Isto fica lindo. Pronto. Comprei lá esta camisola. Esta t-shirt vá. Que ela é assim um lilás. Eu gosto bem de comprar assim coisas simples. Porque depois dá para fazerem esses looks. No entanto. Eu sinto que às vezes compro um bocado tipo pretos, brancos, beijos. Não sei o que. E não passo muito daquilo. Porque é uma coisa que vai dar bem com tudo. No entanto. Eu agora quis comprar coisas assim mais diferentes. Pronto. Para ser diferente. E gostei muito deste lilás. E eu trouxe. No tamanho S. Ela custava 7,99€. E eu comprei a 5,99€. Depois vamos à nossa besta. Porque eu comprei coisinhas lindas. Eu estava à procura de umas flare jeans. Tipo. Há imenso tempo. Mas as da PUL custavam tipo 30€. E eu fiquei. Epá. Não podia dizer só assim um bocadinho. Porque estava a me gostar assim de dar 30 paus. Tipo nos chaldos. 30€ nos chaldos. O que é que custa 30€ nos chaldos? Pronto. Estava assim um bocado forreta. Porque eu não queria dar aquilo. Porque lá está. Eu acho que consegui comprar mais barato. Só que eu queria umas que tinham uns rasgões. Se não tivesse rasgões era mais barato. Se tivesse rasgões. Já era 30€. Eu fiquei. Epá. Sério. Depois eu vim para casa. E liguei aos meus pais em web. Para mostrar assim as coisinhas que eu tinha comprado. Eu estava a comentar com eles. Eu queria imenso umas calças assim. Só tipo. Não estava a apetecer de dar 30€ por aquilo. Depois no dia a seguir. Eu fui à Bershka. E encontrei. Não foi no mesmo modelo. É outro. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu adorei. Estas calças. São lindas. E pronto. Podem ver. Elas são super largas. Tipo aqui ao fundo. Tipo. Estão a ver. Elas são mesmo largas. Mas eu gostei imenso. E até gostei um bocadinho mais destas. Porque a gangue é mais clara. E as da poleira um bocado mais escura. E eu criei algumas assim. E só que já só ouvi. Eu também 34. E eu estava um bocado indecisa. Porque eu tanto sou. 32 como 34. Porque tipo. Também depende um bocado do modelo das calças. Mas eu fiquei bem. Vou levá-las à mesma. Porque como são assim. Umas calças mais largas. Não é suposto. Tipo. Ficar assim injusto. No entanto. Este tipo de calças. Eu sei que normalmente. Compram um número abaixo. Que é para ficar melhor. E pronto. Tipo. Vá. Elas não ficam assim justinhas no rabo. Nem nada. Mas eu até gostei. E acho que nem vou. Nem vou trocar. Não sei. Mas pronto. Eu gostei. Muito. Depois comprei. Uma outra coisita. Que eu já andava a procurar. Há imenso tempo. Mas nunca a encontrava. Tipo. No meu tamanho. Ou que eu gostasse. Ou tinha demasiados desenhos. E assim. E nunca gostava muito. Então eu comprei. Umas calças refletoras. Que. Pronto. Agora aqui. Provavelmente. Vocês não conseguirem ver muito bem. Ou se calhar até veem um bocado. Que são. Estas calças aqui. Ah. E eu esqueci de dizer. As calças custaram. Vou dizer certo. Porque já não tenho o preço. As calças custaram. 15 euros e 99. Estas. Estas gangas foram. 15 euros e 99. E estas aqui foram. 9 euros e 99. E eu adorei. As opá. Acho que é sim. Super diferente. E eu comprei estas no tamanho M. Já estou a imaginar aí. Tirar assim umas fototitas à noite. Depois. Eu penso que é a última coisa. Eu acho que sim. Espero não estar a esquecer de nada. Mas eu fui ao FNAC. Porque eu queria comprar este livro. Há imenso tempo. Eu ontem partilhei nas minhas histórias. Porque. E recebi bastantes respostas. De pessoas. Tipo a dizer que já leram um livro. E que é brutal. E eu criei este livro. Há imenso tempo. Que é este aqui. Há artes subtil de saber dizer que se f***. Eu vou pôr um pipo nisto. Ainda me vou no lixar. Mas pronto. Eu já criei este livro. Há imenso tempo. Porque dizem que é tipo uma. Uma chapada na cara da vida. Estão a ver. Eu estou a precisar de uma coisa assim. Tipo de uma ganda chapada na cara. Mas pronto. Olha. Eu só comecei a ler ontem. Ainda não li assim muito. Mas estou a adorar. E. E pronto. Tipo o que me dizem. O feedback das outras pessoas. É que o livro é mesmo incrível. E adoram. E eu por acaso estou sempre a chegar a livros. Não sei se vocês são assim. Quando compram as coisas. Mas eu sou. Acho que vou adorar. Depois eu posso dar mais o meu feedback. E ele custou. Deixem para ver. 14,05 euros. Tinha visto mais barato no site. Mas eu. Eu ontem acabei uma frequência. Disse assim. Eu tinha ido lá no fim de semana. E eu pensei. Ok. Eu vou levar. Mas se eu vou levar. Eu vou começar a ler. Não vou estar para a frequência. Então eu disse. Depois da frequência. Eu vou logo lá buscar. Então eu pensei. Eu vei a frequência. E fui logo lá buscar o livro. Foi este o vídeo. Espero muito tenham gostado. Se gostaram alguma destas coisinhas. Vá às lojas. E comprem. Porque acho que é sempre bom. Comprarmos as coisas assim. Por salto. Do que. Quanto está no preço normal. Confesso que algumas das coisas. São por consumismo. Porque não são coisas que eu preciso mesmo. Tirando o casaco e assim. Portanto. Eu admito isso. Mas pronto. Espero que tenham gostado. E é isso. Um beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau.